A gente se informa, os assentos com indicação são de uso preferencial, respeite esse direito. A gente se informa, os assentos com indicação, os assentos com indicação, os assentos com indicação. A gente se informa, os assentos com indicação, os assentos com indicação. A gente se informa, os assentos com indicação, os assentos com indicação. A gente se informa, 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 os assentos com indicação.